Vamos ganhar os pauzinhos e pular fora Já vamos começar aqui Um tirador aqui e um aqui Vamos pegar o toco, vamos ver o que eles vão mandar Vida tu não é médico? Eu quero meter a orelha ali Vamos lá! Eu quero meter a orelha Não puxe vó, tem o que é dentro Essa aqui eu quero Vem! Peraí Não, não, não Tira a boquinha Ele pegou um negócio no chão tem que cuidar Vem que nem ela ficou Fia, cala a boca Vai te enforcar, cadê ela? Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui E a querida A querida, só isso por lá Eu ficando agora aberta pra casa Ele também desceu pra baixo Depois eu deixei de novo e depois... Ai, patou, caralho Vem aqui Vem aqui Começaram dia agora de madrugada E o Paulo chorou muito Vem aqui Imagina... Segundo antes Quando ela morrer Ela queria falar com o... Vem ali o Paulo Aí ele escamava ele E ela vinha abandonar ele e... Mas ele não tava lá com ela? Não, na casa tava na cama Ele ia querer roda Sim, eu sei E daí... E daí... Ela pediu pra... Pra ligar pra ele Que ela queria falar com ele, né? E daí... Falou pra ele... Falou com o... Com o Paulo De ela perdida chamada Diz que ela foi muito feliz Diz que ela era feliz Que... Ela não quer abandonar ele, né? Ha, ha, ganhamos um então Ela disse eu te amo Tira boa Tira boa Eu te amo de ouro Eu te amo e também... Quem te colocou ela? Você foi Quem te colocou? Moreu Vamos Boa noite Eu A senhora A senhora A senhora Naíra Todo mundo junto na mesma sala Vamos baixar Brilho Onde? Lá no... Oi, meu Deus Não, tô falando por enquanto Que ela tava viva Ela não tava no hospital Ela tá um aqui E um aqui E a... Roberta Tá falando de dois Vem cá, mãe Ha, ha, ha É... Vocês vêm botar esses bichinhos de bosta aí? Ô, Zé No saco é vente Ela é essa aí No saco é vente Ela é essa aí A ver, Zé Nenha 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 Tá, e a família dela? A mãe dela vem A mãe dela vai... A mãe dela vai... Vai ficar em crente Só que ela Ai, porque ele tem que... Eles separaram, né? Ela ganhou um barão sobre cem mil, né? Ela tem... Ela ganhou um barão sobre cem... Ela ganhou cem mil Cem mil Cem mil Ela ganhou... Ela ganhou... Ela ganhou... Ela ganhou... Ela ganhou... Ela ganhou tudo... Ela ganhou tudo... E daí... Eh? Quanto tu dei no saco? Meio taglio, acho que? Meio taglio? Doi saco... Não é uma taglia Un saco? No Meio taglio? Meio taglio, lo saco! É meio taglio, meu saco Zé! Dois sacos é um taglio Então um saco é um taglio também, tá? Na verdade ela morreu por causa que ela teve um AVC, né? Ela já teve no Lodrinho, né? Ela tava morando com o Lodrinho E ela tava na cadeira de roda E ela tava... Sim, ela tava na cadeira de roda No caminhão, no caminhão E a mãe dela pegou ela E pegou pra fora Não vou falar uma coisa E ela trabalha com estricão, né? Ela... Fez terapia E... Tratamento pra ela lá, né? E daí... Ficou bem de novo E ela voltou pra subir o treino Se você morrendo na estrutura Ele... Ele... Ele aparatou com ela quando ela morreu? Não! Falar! Tá pagando tudo bem O salário mínimo Lá pra cá tem que pagar o salário mínimo? Quando ela morre, o salário morre? Não, no contrato... Como não? No contrato vai ter que pagar toda a despesa... Então ele tem que pagar o morto agora Eu sei Eu vou ter que pagar toda a despesa Ele pagou um salário por cada mês, tá? Cada mês Se ele não pagou... Se tu morre agora Vai, vai... Vai, vai... Vai, vai... Vai, vai... Vai, vai... Vai, vai... Ganhei Já... Só... Não lembra o de ouro porque não... Ó... Vem de novo o de ouro Chico negando Não morreu o contrato dos 40 anos Então o contrato tá até 30 anos Ó... Rabiii... Parem de cidade, cara... Calma... 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 Então ele paga 20 salários e 30 salários agora? Não, ele não precisa pagar 20 ou 30 salários. Aqueles quase 30 salários que eu estou vendo, ele só tem que pagar só as contas. O que é gastado agora no velório. Aí terminou. E se ele não fazer isso, ele vai pagar tudo. Eu estava lá também, não paga nada. O meu seu salário, do governo, que ele caiu quase morto. Eles passaram por fumo, por causa do fumo. Isso não importa, isso não importa. E gastou o salário da mulher tudo. E agora o primeiro paga tudo. O último não precisa pagar. Vai, vai, vai. Eita, pô. Que porquinho do carro, piruto. Quase que eu ia. Que lixo é a semana passada? Esse negócio aqui não tem graça. Quando vem ele quebrou? Não, a cunha não. Vai, atira, atira, pô. Aê, vamos ganhar de novo. Aê, vamos ganhar de novo. Aê, vai ganhar de novo. Aê, vai ganhar de novo. Aê, vai ganhar de 500. Aê, não me viu o que é que fez. Aê, vai ganhar de 500. Será que ela está botando no banco? Aê, vai ganhar de 500. Aê, vai ganhar de 500, fila. Eu vou esperar agora, vou dar uma desperta, porque... O contrato fala de internet, jovem, tem que ler o contrato. Ai ai ai, agora vai empatar o jogo, vamos, vamos, vamos. O que é carro, caixão? Mínimo dois mil reais. O caixão mais barato é de dois mil. Seis mil e pouco, mais barato. Vai certo Guil. Ai, ganhou de novo. Deixa eu ver aqui, olha. Quase, tá na panela também. Vai, vai, vai. Vou passar um risco, tem um lugar pra mim, pra quem não tinha comprado aí. Não tinha comprado aí. É, mas tem a nossa modelo? O que tem? Meu, teu e o Badani? Tem. Tem. Tem que ser essa grande. Tem que ser essa grande. Tem. Tem essa corda. Essa corda, não é essa grande. Tem. Tem. Não tem, é mais largo. Tem. O teu, nós vamos mandar botular. Por quê? Eu tenho certeza que não vai voltar. Se eu não voltar em vivo, eu venho em espírito, aí eu puxo vocês dois. Cala a boca. Para de dar tipo ícara. Eu quero só que me entreguem em qualquer lugar que deu, porque eu não vou ver o túmulo. Tu não vai ver o túmulo, tu já erra. Ah não, pode ser. Ele vai enterrar o fumo, eu vou comer. Cara, você tem que dar maluco que a pessoa tá viva. Depois de morrer, não adianta querer dar cachorro, der o ouro. Que errei lá, botar a flor. Morreu, morreu. Se tiver. Morreu, morreu. Não adianta tratar a pessoa quando tá viva que nem um lixo, depois que morrer, quer ir lá chorrar e dar flor e granito. É bobagem. Já viu um morto tirar flor, leva um flor pro morto lá, já viu um morto tirar flor? Já viu ele olhar pro granito, olha o granito eu ganhei que top. Já erra. Não, o meu cachorro de granito o Jorge vai fazer. Eu já vou deixar pago. De granito, olha a foto e será bonito também. Sim. Se ele fazer um papel dizendo eu quero ser morto e ser cremado e jogado aqui na frente da casa. Tem que jogar? É bem? Que nem você, você se morrer eles querem cremar e jogar no rio eles falaram. Vamo lá então, última jogada, vamo ganhar essa. Vamo, 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 vamo. O que ele tava já é? Já era, tá no céu. Isso é bobagem. Tem que jogar fogo no fogo e crema. Isso não é certo. Ah cremar? É. Pra um grande pequeno. Mas a pessoa tá pedindo, isso é muito feio. Eu acho feio. Ah cremar. A lei é que tem que zerar, como os outros, você tem que ter que dar uma pedra, aqui. Eu entendo. Aqui, não choca no fogo e queima aqui, ó. Essa pessoa pede, você pede, é muito feio. Tudo bom. Isso é lei de cachorro, nem de cachorro queima morto. Nem o cachorro pode queimar morto. É lei, isso é o que é muito feio, pra um e pra outro. Só que pra queimar, tu paga só a afirmação. Pra inteirar, tu tem que pagar ali, ó, todo mês, ó. Isso aí, fiquei com o outro, deixou lá, que falou, fua. Não esqueça de me seguir aí no Kawai e dê uma correçãozinha aí. Valeu, fui. Isso aí, vocês também, galera do YouTube. Não esqueça de se inscrever no meu canal aí e dar aquele like.